Nesta quarta-feira está acontecendo a segunda manifestação indígena na BR-373 na altura do trevo de acesso ao município de Mangueirinha. Além deste local, outra mobilização acontece na comunidade de Palmeirinha, área rural de Chopinzinho. Os indígenas reivindicam indenizações da BR-373 e as linhas de alta tensão da Copel, que de acordo com eles nunca foram pagas. As manifestações que a gente está fazendo, nós buscamos um diálogo com o governo federal, o DENIT, com o DR, o governo estadual, e com a Copel. Porque nós temos aqui a BR-373, que corta a reserva indígena ao todo, até na ponta do Rio Iguaçu, e elas nunca foram indenizadas, os índios nunca foram chamados, Então nós temos um crédito em aberto e nós precisamos negociar, precisamos receber isso. É um direito da comunidade e por isso a gente está fazendo essas paralisações. A manifestação interrompe a passagem de veículos. A rodovia é uma das principais rotas de acesso à capital do estado Curitiba. O sistema adotado pelos manifestantes é de pare e siga. Ela funciona de hora em hora, ela fecha agora, daqui uma hora abre, e de hora em hora é aberta. A manifestação de hoje busca uma audiência com o governo federal e Copel. Caso isso não ocorra, uma terceira manifestação deverá acontecer. No entanto, esta com paralisação permanente. Agora nós estamos na segunda manifestação. A terceira é definitiva, aí a gente vai fechar e só vai abrir depois que a gente conversar com esse pessoal. Depois que nós tivermos uma proposta concreta, depois que as coisas se encaminharem. Até agora ninguém nos procurou, nós temos feito a primeira e estamos na segunda. Mas na terceira vai ser paralisação total daí. Acompanhe a manifestação, a PRE e PRF. É recomendável que motoristas que transitam pela região busquem rotas alternativas. Por exemplo, via Chopinzinho, Saudade de Iguaçu, chegando a Laranjeiras do Sul até a BR-277.